A vida de solteiro pode ir pra que é bem melhor Voltei pras revoadas e nas piranha é sendo Tô solteiro por opção, comer puta é bem melhor Tô solteiro por opção Não divulga na net que o pai é cachorro Se quiser replay e vem me dar de novo Ela se assanha, fica molhadinha Quer pegar na gloca e tirar a calcinha Só não vem de compromisso que nós te bota sem dó Sem solteiro é bem melhor Só não vem de compromisso que nós te bota sem dó Só não vem de compromisso que nós te bota sem dó Iglock, iglock na mão, chacoalhando ela não para Chacoalha, 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 chacoalha e não para Tô solteiro por opção, comer puta é bem melhor DJ Bruno Nasck, toca muito nos bailão DJ Satin, o canalhão, manda pra ela, manda pra ela, manda pra ela, é o Satin, tá? Toca muito nos bailão Camar, chacoalha, 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 chacoalha e não para